Opa molecada, e aí beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, trazendo uma nova parceira aqui do canal, a FIFA Coin Stank, exato Mô, por que você trocou? Galera, é mais pelo tempo que eles demoravam aí pra te entregar as coins Nesse daqui é de 5 a 15 minutos, então o negócio é full automático, não tem nada de manual não galera E além disso é 15% de desconto se você usar o código MU, só isso vai durar aí até os TOTs saírem, né? Então, se você tá vendo esse vídeo depois vai voltar pra 5%, mas aí enquanto estiver nos Team of the Season vai ser 15% de desconto Então vou aqui ó, R$95,00, R$500,00 em coins, ordenar, vamos lá Agora que vem o negócio galera, a hora que ele vem pra essa página aqui, depois você já ter pedido pra comprar as coins, você faz o que? Você vem aqui no seu Ultimate Team galera, vai lá no seu clube e seleciona um jogador O jogador que eu achei aqui, esse lateral direito, ok, vou listar ele no mercado de transferência, não compra agora por R$500,00, deixa eu chegar lá E também não pode esquecer aqui galera, de deixar a duração para 3 dias, ok? Agora sim, vou listar, ok, o que a gente faz em seguida é pegar o nome desse jogador e voltar lá pro site Cá está, o nome dele é Tobias Ok, Tobias Pachinocchi, RB Over 62, esse mesmo Find My Player, ele já está achando, vamos ver, ok, MUFC, tá vendo aqui galera? Já dá tudo aqui, eu nem coloquei nada Isso, expira aí em 71 horas e 59 minutos, é esse aqui Você seleciona e agora o método de pagamento, Paypal, tem aqui o Banco do Brasil Cara, tem vários métodos, ó, boleto bancário, caso você queira pagar em boleto bancário Mas eu vou pagar aqui no mercado pago, que eu consigo parcelar, aí é mais barato do que R$100,00 junto, né? Agora o cupom, você vem aqui e digita MU e dá um submit, vamos ver pra quanto que ele vai cair De R$95,00 caiu pra R$81,00, olha só que cupom da hora galera, não esqueçam de usar Já o contato, você tem que digitar o e-mail aqui, eu vou digitar o meu e-mail, tá bom? Eu não vou mostrar pra vocês qual que é ele, de qualquer modo galera, tá pronto aqui Agora só você dar um checkout Ele está aqui nos redirecionando, vamos ver o que vai acontecer, tá carregando, ok, R$81,00 Meu e-mail, beleza Agora você clica em continuar galera Ele vai jogar aqui a gente pro mercado pago, a gente vai escolher aqui, ó, por cartão de crédito Já que em parcelas, eu vou escolher R$2,41,00, fica bem melhor pra eu pagar, beleza Agora sim galera, só vou dar uma confirmada aqui no pagamento E quando acabar aqui de confirmar, as coins já vão chegar E eu já mostro pra vocês como é 100% seguro, sem enrolação, sem nada, aqui ó Pagamento já foi aprovado, vamos ver quanto tempo vai demorar pra chegar as coins aqui pra gente Agora são exatamente R$3,03, cá está galera, eu tava aqui editando já o vídeo São exatamente R$15,07, R$15,06, né, chegou em 05 aqui, mas até eu consegui colocar pra gravar Agora sim, vou lá pra minha tela, lá do jogo galera, eu tava abrindo um pack aqui E quando de repente já tenho R$500,00 na minha conta galera Demorou exatamente 3 minutos, 3 minutinhos pra chegar as coins, isso que é coisa rápida Então dá uma clicada aí, compra 100% seguro, vocês viram que eu comprei com vocês E chegou certinho, muito rápido, muito mais rápido que a outra E também com esse desconto de 15%, galera, pô, você tem que aproveitar Vai lá, dá uma conferida e é nóis E aí